Que decide o governo da cidade? Esta é a última vez que conversamos, entregai-vos, por isso, a nossa graça, senão, como indivíduos desejosos de morrer, abusai de nossa cólera, do contrário, em meu nome de soldado, título que me assenta mais do que todos, segundo penso, caso novamente eu fizer disparar a artilharia, não deixarei Huffler, já quase extinta, senão depois de a soterrar em cinzas, fechadas ficarão todas as portas da piedade, Os soldados, insaciáveis, duros de coração e embrutecidos, de consciência tão larga quanto o inferno, não mais detendo o braço sanguinário, como erva, ceifarão vossas donzelas graciosas e os filhinhos florescentes, a mim, que importa, sem piedosa guerra, de ornamento de fogo, como o príncipe dos demônios, com rosto ennegrecido, cometa toda sorte de desmanos próprios, do saque e da devastação, William Shakespeare, Henrique V, ato 3, cena 3 O livro, Soldados Rasos, do escritor nascido na Austrália, Frederic Manning, foi lançado originalmente no Entreguerras, 1929, e com a autoria anônima, ele era um veterano da Grande Guerra Mundial, homem de complexão frágil e asmático, que se alistou e esteve nas trincheiras francesas, foi promovido algumas vezes, mas não progrediu na carreira militar, já que bebia muito e arrumava confusões, se desligou do regimento real inlandês, perto do fim do conflito, Bor é um, entre a fileira de soldados bucha de canhão do exército inglês, mais consciencioso que os demais companheiros de farda, e não se sente melhor ou pior por isso, tenta ficar o mais confortável possível na vida militar, se ajustando a rotina de marchas extenuantes e às vezes inúteis, a sempre encontrar um lugar para comer e beber nos vilarejos e pequenas cidades que o batalhão passa e estaciona por alguns dias, mantém uma visão fria e desapaixonada do conflito, ele se destaca dos outros soldados, que tem sentimentos mistos, sobre a própria sorte, arrependidos por terem se alistado, irritados pela espera de movimento na linha de combate, onde o inimigo está, mas nunca é visto, sofrem com as pulgas e piolhos, com a lama e com o frio, parece sempre famintos e entediados, remoendo no silêncio, entre as granadas e morteiros que explodem no campo, se tudo aquilo valeu a pena, ressentidos com os civis que ficaram em casa, o ódio dos estrelados, os oficiais que gritam ordens, que a soldadesca, acha absurdas, até injustas, em alguns momentos, mas obedece com pasmo e alinhamento bovino, Born atravessa os dias no fronte, filosoficamente, fumando e bebendo algo que compra, furta ou é presenteado, o chá inglês sempre é batizado com rum, ele e os companheiros mais chegados conseguem, vez ou outra, um serviço mais leve, como mensageiro ou sinaleiro, o que incrivelmente os aborrece, O romance caminha lentamente como um tanque da primeira guerra, treinamento e ensaios da ofensiva que está chegando, desertores e pensamentos covardes, noites gastando o soldo minguado com jogos de azar e bebidas intragáveis, hospitalidade dos franceses, momentos ternos com cartas de casa e velhas lembranças e o companheirismo forçado dentro dos galpões e celeiros onde se alojavam, A vida nas trincheiras foi um inferno abaixo do nível do chão, ratos, doenças, gás de cloro e tiro vindo do meio da neblina tão espessa e grudenta, como a lama que tornava cada passo angustiante, igual a um pesadelo, joque, gordon, unos, frites, chucrutes, não importa o nome depreciativo que deu ao inimigo, se não consegue vê-lo na terra de ninguém, bombardeamento aleatório e tiros impessoais, O livro em nenhum momento glorifica a guerra, nada lá é bonito, não há peitos, cheio de medalhas, não há discurso de incentivo às tropas, existe o inexorável e com isso a resignação, o medo engolido com orgulho, raiva, desespero, instinto de sobrevivência, tudo isso e muito mais, ajudado por um gole de chá frio ou um uísque surrupiado que é distribuído nas marmitas dos combatentes, lá fora um monstro ruge, indiferente de quem vai devorar primeiro, suas pegadas são as crateras que devagar enchem de água da constante chuva fina, arame farpado como dentes, rasgando uniformes e tornando soldados em mendigos, a confusão do vai e vem nas trincheiras estreitas, a bomba que destroça o camarada ao lado, o espalhando no terreno e agora ninguém consegue lembrar o nome dele, os unido das balas, a respiração presa, as baionetas pingando sangue e de repente acalmaria, nada mais silencioso que um homem morto.